E vamos convidar a última dupla concorrente da noite, Raulino Silva e Edmilson Ferreira, Rio Grande do Norte e Piauí. Música 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 Na hora de conversar o papo é biografia, não tira a bíblia da boca, só fala em mitologia e nem do próprio nome lembra na hora da cantoria. Música 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 Cantador que estuda um mês e já quer pousar de formado, faz uma cestilha frouxa, enfia um palavreado, que dos seis versos da estrofe não sai um metrificado. Música Música Cantador que canta um dado e do outro começa a inventar. Música 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 Pra tudo inventa um pretexto e onde tem conversa encosta Mistura ilha e península, coloca litoral e costa E sacode em cima de um povo que não entende nem gosta Peca na frase, comporta e faz salada de pronome Inventa um monte de dados, junta um bocado de nome E bota tão pouco tempero que dá gartura em quem põe Subindo no palco some, mas acha que deu um show No mote em sete não disse, no mote em dez engasgou E desce recitando as quedas das besteiras que cantou Não canta o chão que o criou e nem conhece o próprio muro Mas quer falar sobre Obama, cantar Nicolás Maduro Achando que o povo acha que ser besta tem futuro De Berlim conhece o muro quando foi feito e caiu Do que morreu tiradentes onde saibava existiu E assim recorta pra casa mais liso do que sair Pra quem sempre se sentiu mais alto do que a FAB É melhor tomar cuidado pra só entrar onde cabe E pra não passar por ridículo falando do que não sabe Aplausos para Raulino Silva e Edmilson Ferreira Cumprindo a primeira tarefa Vamos lá, podemos ir pro segundo Vamos lá, segunda tarefa, mote em sete Comissão, jogador, cantadores Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira Cinco minutos em julgamento E aí Sério Música Quantas atitudes tortas, quantas intervenções graves Trocaram a casa das aves por caibros, ripas e portas Quantas árvores foram mortas pela ambição grileira E quanto chão virou poeira num caminhão da fora Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira Não é só pena beleza que a floresta é peça-chave Não pode a casa da ave tornar-se lucro de empresa Tempinho virando mesa e módulo virando cadeira Na floresta brasileira tá acontecendo agora Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira Ao longo da rodovia e em cima de um caminhão Formas de vida se vão ou especulação se cria E naquela carroceria os troncos ficam em fileira E há uma copa sombreira por trás de cada uma Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira Tem tronco virando pó na corrente do trator E o que Deus fez com amor o homem mata sem dó Nas carradas não vão só Nas carradas não vão só eucalipto e seringueira Mas vai metade ouro teira da casa que a ave mora Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira E aí Ué E aí 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 A carga bruta vai a morte de uma alfombra O velório de uma sombra, a ausência de uma fruta E a certeza absoluta que há invasão de fronteira Que a causa não tem quem queira e a catástrofe não demora Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira Na carroceria larga de um caminhão frio e duro Vai pau de mioto escuro, fruto doce, casca amarga Se une na mesma carga a flor que nunca mais cheira Rio que desmorona a beira e a saúde que piora Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira Na truque do demagogo vão miolos, cor de brasas Os que viveram nas casas, os que morreram no fogo Fazem parte desse jogo a ambição financeira O lucro da madeireira e o prejuízo da flora Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira O povo que leva a cauna pra virar móvel carvão Carrega a transformação do ambiente da fauna Cidade virando sauna, casa virando lareira Pesam tanto na traseira que quase o eixo se tora Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira Mesmo abastecendo a festa de São Pedro e de São João Multiplica a tradição matando o pouco que resta A história da floresta se incinera na fogueira E faz na terra uma clareira que o tempo não revigora Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira O caminhão carregado leva alheio aos seus deveres A residência dos seres que tem na mata morado O mico, o leão dourado, o sábio e a laranjeira O tamando, a bandeira, a iara e o caipora Tem muita sombra indo embora num caminhão de madeira E aí, Raulino Silva, Nilson Ferreira, cumprindo a segunda tarefa Olha, meus amigos, eu estou aqui com o Cordel A mais nova produção do poeta Jorge Furtado Ele está aqui com alguns exemplares Quem quiser adquirir é o Cordel Paulo Freire, o Pedagogo dos Oprimidos Trabalho, tem uma olhada, trabalho muito bom Ele está aqui, tem alguns exemplares Ainda custa apenas dois reais Aí o Paulo, o Jorge Furtado está aqui do lado É só adquirir com ele, tá? É Paulo Freire, o Pedagogo dos Oprimidos Bom, podemos passar para o mote da Cacilabico Comissão, jogadora, vamos lá Poetas, cantadores A cidade parece um labirinto Onde há sonhos perdidos todo dia A cidade parece um labirinto Onde há sonhos perdidos todo dia Raulino Silva e Edmilson Ferreira Cinco minutos e julgamento Entre tarde e manhã numa cidade A estatística de crime aumenta o gráfico E o descaso com os pobres faz do tráfico Um comércio rentável de verdade Pelas drogas perdendo a sanidade Uma pobre mulher se negocia E quem perdeu o direito à moradia Faz debaixo da ponte o seu recinto A cidade parece um labirinto Onde há sonhos perdidos todo dia Na cidade moderna e colossal O barulho infernal rouba o sossego Rondam pais de família atrás de emprego Choram pobres em fila de hospital E quando tudo parece estar normal De repente é impensa notícia Que um bandido qualquer rei de um vigia E o disparo de alguém mata um faminto A cidade parece um labirinto Onde há sonhos perdidos todo dia Toda grande cidade é habitada Por milhões de famílias de dinossauros Labirinto onde habitam de um minotauro Que não tem a Teseu nem sua espada Onde a massa falida é consolada Com promessas de tempos de alegria O consenso perdeu a serventia E o valor da família foi extinto A cidade parece um labirinto Onde há sonhos perdidos todo dia Muitos sonhos se vão na passarela Movimentos de esquerdas picham o muro E quando as cenas de jogo jogam duro As crianças se sentem dentro delas Pra um idoso sem chão Restam novelas Mas sem nunca esquecer quando saía Pra ouvir um baião de cantoria De fonseca, siqueira, louro e pinto A cidade parece um labirinto Onde há sonhos perdidos todo dia Imprensado por moto, carro e trem Comprimido entre o trânsito e o sinal Sofre um deficiente visual Esperando a ajuda de alguém Sem o dom da visão e sem ninguém Se arrisca fazendo a travessia Pela luz da visão quem não seguia Deus ensina a guiar-se pelo instinto A cidade parece um labirinto Onde há sonhos perdidos todo dia Na cidade as pessoas se restringem Onde o medo se impõe sobre a pessoa E na eterna ilusão de vida boa Uns se dão bem na vida e outros fingem Onde as leis do Estado não atingem O poder paralelo se apropria Acidente de trânsito entope via E sangue humano parece vinho tinto A cidade parece um labirinto Onde há sonhos perdidos todo dia Onde vê-se os barracos mais modestos Contrastarem com frentes de mansões Escondendo os honestos cobretões Que são vítimas de ricos desonestos Numa lata os mendigos catam restos De banana, pepino e melancia Quando encontram a comida que os sacia Se anima no lixo feito pinto A cidade parece um labirinto Onde há sonhos perdidos todo dia A cidade incorpora feio e belo O barulho sufoco, o tráfico oprime O caminho da fuga leva ao crime Os barões da miséria fazem elo Quem oprime se esconde num castelo Manipula, corrompe, alicia Quem trabalha recebe, me enxaria E os impostos consomem mais de um quinto A cidade parece um labirinto Onde há sonhos perdidos todo dia Mais aplausos para Raulino Silva e Edmilson Ferreira